É, só prejuízo hoje aqui, hein? Olha isso aqui Só prejuízo, só prejuízo E aí, bai, tá suave, Jão? Como é que você tá, Jão? Conta pra nós aí Fala aí, fala a verdade, pô, fala a verdade Você tava lá no morrão? Hein? Tomou banho lá já? Pareceu coco Você não pulou lá hoje, não? Esvaziaram Esvaziaram? Quem esvaziou? Que cara, Jão? Que cara que esvaziou, Jão? Quem? É? Você tá ajudando os caras a trabalhar? Por que você não trabalha com os caras? Os caras te dão uns 50 contas? Ah, filha Hein? Se os caras falassem pra mim, eu trabalhava Você tá com esse braço estourado, você vai trabalhar no quê, louco? Filho, pai é trabalhador também 10 anos 10 anos trabalhando? Não Trabalhando o quê já? Sou vagabundo Porra Joãozinho, peidou, mano Ô, Joãozinho, ô, Joãozinho Meu Deus, mano Mas é o seguinte, pai, ó Vi que você veio lá do morrão, mano Você tá com vontade de empinar hoje, Jão? Então você vai ficar, todos os caras Ó Tô com esse pipa aqui, ó Rapaziada Tô com esse pipa aqui, tá meio rasgado, mano Vou precisar da sua ajuda pra colar ele, Jão Se ficar bom Aí você empina ele agora, pode pular? Vai sair quebrando, Jão? Fica aí, pô, não vai embora não, fica aí Fica aí, pô Fica aí, não vai embora não Demorou? Dá um sorriso aí na câmera Dá um sorriso aí na câmera Ih, o cara vai embora Vai empinar com nós, Jão Vai empinar com nós Vai fazer o que tem de casa? Nada Então demorou, então, mano Pode pular Fico com os amigos Mas é isso, rapaziada Vamos começar a colagem aqui, ó Bahia vai ajudar, mano, ó Vamos começar a colar Esqueça tudo, então, ó Se você é novo, já se inscreve aí Deixa muito like Ativa o sininho pra fortalecer, mano E só bora, velho Enchando mais um bichão do brabo aqui Esqueça tudo e já era Vamos começar a colar aqui, rapaziada, ó Bahia já vai começar, mano Esqueça tudo Vai ajudar ele, ô Ou você vai... Ah, é, não pode ajudar, mano Foi mal, rapaziada Aí, cola aí, mano Tá ligado É a vida Ô, Bahia Também nem assim, não, Bahia Estragando tudo, não Estragando tudo Também nem assim, não Também nem assim, não E aí, Naili Bahia, eu tenho 10 anos empinando pipa É, Bahia, Bahia Ó, Bahia Já tá com a tesourinha, Bahia Ixi, o bicho já vem preparado, rapaziada Isso aí é pra você cortar a mata Bahia já vem pipa Calma aí, Bahia Também nem colando assim, não Vem, né Aí, ó Cola aí, ó Ó, tá certinho aqui, ó Você leva a tesoura pra corar as pipas Mas não tem fita Calma, 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 Calma Tá zoadinho, tá zoadinho Calma aí, Bahia Tá zoadinho, Bahia Não, não, não Tira, 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 Bahia Tira, Bahia Cola o bagulho na moral, Jão Esse pipa aqui tava da hora no alto, Jão Papo sério, papo sério Calma Ô, Júlio, eu tava pensando uma coisa aqui Porque Calma, calma Pipa caseira, mas já é caseira Aí, aí, agora sim Bahia estraga tudo, rapaziada Não dá, não Estraga tudo, tio Ô, rapaziada Bahia não sabe colar, não, mano Meu Deus Bahia não sabe colar, mano Bahia não sabe colar, rapaziada Bahia não sabe colar Ó Não sabe colar, rapaziada Não sabe, esqueça tudo Meu Deus, mano É isso, rapaziada Aí, rapaziada Não cola, não cola direito Mas vamos colar aqui, ó Eu vou ajudar ele a colar, rapaziada Senão vai ficar muito bosta o pipa, mano E já eu volto com vocês, rapaziada Rapaziada, olha como ficou, mano, ó Mano, eu acho que vai ficar bom, rapaziada Esqueça tudo, ó Ó De frente aqui, ó Se pegar de longe, ó Se pegar de longe nem parece Parece sim E outro vai colar o dele aqui O Komi 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 Rato dele aqui, ó Bora ver os caras colando Ó, Bahia Ó, Bahia com a tesourinha, rapaziada Ó Pega Aí, ó Os caras já estão colando o do Rafael, ó Vamos subir aí Ô, Bahia Colou de qualquer Mano Bahia é muito burro, rapaziada Muito burrinho, mano Muito burrinho Muito burrinho Ah, Bahia Não faz essas coisas Ah, rapaziada Estragando tudo, ó Ó, Bahia Arruma aí Arruma aí, ó Arruma aí Ó, Bahia Escolar Ó, Bahia Pra gente acolar um pipa aí, ó Ó Pra gente acolar um pipa, rapaziada Olha lá Os caras colando, ó Aí, ó Pega, rapaziada Mas se não, cara Pulou? Ó aqui no meio, querendo Só aqui no meio, rapaziada Ó Comi ratinho de cria aí, ó Aí Já tá bom, já, rapaziada Só deixa eu olhar aqui agora Pois tirou daqui Caralho, eu juro Foi sem querer, cuzão Foi sem querer Fala pro reto Aí, mas já era, rapaziada Vamos esperar ele colar aí, ó Ainda vai subir esse aqui, ó Essa aqui é a nave que ainda vai subir, ó Pá, pá, pá Esqueça tudo Então já a gente volta, rapaziada Rapaziada, ainda vai subir o pipa agora, ó Bahia vai subir, mano, ó Tá pronto já, Bahia Só Só subir, fio, a nave Ó Vai tacou, rapaziada Esqueça tudo Bora Estoura essa porra, mano Aí Aí, rapaziada Vamos subir, vamos subir Vamos subir, vamos subir logo, Bahia Vamos subir Vamos, vamos, vamos Bora, Cauã Bora, Cauã Bora, Cauã Vai, pega aí, João Deixa essa linha aí, João Vamos, vamos, vamos Vamos, sobe aí Eu aqui mesmo, da rua aqui, ó E Bora, bora, João Ó A beola embolada, rapaziada Vamos subir o pipa aí, ó Bora, Bahia Bora, Bahia Tá pronto Vamos, vamos subir, rapaziada, agora Pera aí Bahia não sabe empinar, não, rapaziada Meu Deus, mano Vem, tá pra onde? Tá pra baixo? Tá pra lá? Calma aí, calma aí, calma aí Rapaziada, vou subir aqui pro Bahia, mano Já eu volto Rapaziada, quando eu falei que o pipa tava uma máquina Eu não tava brincando, não, mano, ó Dá uns bico aí Ó, rapidinho, rapaziada E aí, Bahia, tá gostando? Deixa aí, Bahia Gostou? Deixa aí, Bahia Gostou? Deixa aí, João Gostou? Aí sim, aí, Bahia, ó Pega a nave, rapaziada Pega a nave, zona Ó Ave Maria Olha isso, olha isso Isso aí é nave, rapaziada Demais, ó Eita, rapaziada Abriu no alto, rapaziada Traz, Bahia Traz, Bahia Caramba, rapaziada Abriu no alto, mano Consegue trazer suave, Bahia Caralho, o bagulho abriu de novo, rapaziada Mas tem que colar na frente, ó, Bahia Só puxa, João Se você puxar assim, vai rasgar Tem que puxar devagar Vai pra trás do bagulho, pô Puxa, Bahia Vai, puxa de uma vez Aí, ele vai vir Já era Aí, rapaziada, ó Vamos colar aí Vou mostrar o resultado final pra vocês, mano E já era, rapaziada Vou lá de novo Ele abriu aqui, ó Gente, a gente colou, ele abriu Rapaziada, mano Eu vou tá ficando por aqui, velho O vídeo já tá muito longo O Bahia se divertiu aí com o Pibã Ainda se divertiu, Bahia, ainda? Demorou, vou deixar ele empinando aí, rapaziada Então Tá bom demais Tá bom demais Deu uma rasgadinha aí Mas é isso, mano, ó Esse foi o vídeo, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like, se inscreve Bahia não veio de longe aí, ó Pra soltar pipa, mano, ó Colou pipa aí E tudo mais Vou deixar ele empinando agora Se divertir, rapaziada E é isso, mano, ó Tamo junto, se inscreve Deixa muito like, ativa o sininho pra fortalecer E é nóis Se é que eu não instalar, rapaziada E já era Bora, bora, bora Falou, falou, falou